Solta essa sirene, são 12 horas e 17 minutos. A gente vai trazer aqui um trabalho de combate à criminalidade nos rios da Amazônia. A Secretaria de Segurança Pública anunciou investimentos para combater o tráfico de drogas nas embarcações e trabalhar essas abordagens da polícia em operações nos rios. Quem conta os detalhes é a Meisha Piyama. Pois é, isso mesmo, o primeiro seminário de abordagem às embarcações está acontecendo aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques, aqui no bairro do Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, para anunciar um trabalho reforçado nos rios do Amazonas. Tudo isso é para combater o tráfico de drogas, já que as maiores apreensões de drogas aconteceram nos rios aqui do Amazonas. Só nesse primeiro trimestre, a Polícia Civil anunciou a apreensão de mais de 3 toneladas de entorpecentes. Aqui no local, no seminário, estão presentes representantes dos órgãos de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e as Forças Armadas, Exército Brasileiro, Marinha e Aeronáutica, que vão trabalhar de forma conjunta nessas operações. Os municípios que estão com maior índice de tráfico de drogas são Iranduba, Amaturá e Quari, onde teve grandes apreensões de entorpecentes. Foi anunciado também aqui no seminário o investimento de 20 milhões de reais, onde serão feitas compras de sete lanchas que vão ser utilizadas nos rios para as operações e mais 1.750 armamentos entre pistola de 9mm e espingardas calibre 12. Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Luiz Marbonatis, que falou mais sobre esse seminário. O governo está destinando mais de 20 milhões de reais para aquisição de lanchas de blindade, lanchas de transporte de tropa e armamento para que o combate ao narcotráfico no nosso rio seja mais eficiente e que o nosso policial tenha segurança devida para poder atuar. No nosso estado, nós temos poucas rodovias, mas nós temos uma vasta rede hidrográfica que é o meio de transporte da nossa região. É esse o nosso objetivo, reforçar isso aí, porque o narcotráfico só será combatido de forma eficaz no rio se nós tivermos um poderio de fogo e segurança para os nossos policiais muito maior do que nós temos hoje. As lanchas já estão sendo fabricadas e serão entregues umas daqui a seis meses e outra em dez meses. Todo o balanço desse seminário você confere mais tarde durante as nossas programações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May Chapiama. Sorte-se a sirene, Ricardo, porque um homem identificado como Ícalo da Silva, de 22 anos, foi assassinado na noite de ontem com vários tiros. Foi na Comunidade Perpétuo Socorro, na Cidade Nova. E quem traz esses detalhes também é a May Chapiama, que acorda logo cedinho, faz a ronda policial e traz as informações para a gente. May? Pois é, essa vítima identificada como Ícalo da Silva Reis, de 22 anos, estava em frente a uma casa por volta de nove horas da noite, na rua Ulisses Guimarães, na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro da Cidade Nova, zona norte de Manaus, quando dois homens chegaram em uma motocicleta de cor preta não identificada. O garupa desceu, caminhou até a vítima e efetuou vários tiros em Ícalo, que morreu ali no local. Em seguida, esses dois suspeitos fugiram ali da rua Ulisses Guimarães, sem serem identificados. Os policiais da sexta se conformam acionados e estiveram no local colhendo todas as informações de algumas testemunhas que presenciaram esse crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por perícias. A polícia não soube dizer a motivação do crime, mas já está investigando esse caso e tenta chegar na autoria do crime. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meia Chapiama. Agora, olha essa história que eu vou trazer para você. Tem gente que está furtando botijas de gás por aí. E o homem foi espancado por populares lá no João Paulo, porque ele foi flagrado roubando botijão de gás. Quem conta essa história é a Bárbara Mitoso? É isso mesmo, o caso aconteceu por volta das 11h30 da manhã de domingo. Jair Dias da Costa, de 34 anos, tentou furtar uma botija de gás em uma residência no bairro João Paulo II. Os moradores da residência gritaram, pega ladrão. Ele fugiu, tentou fugir na verdade, mas pessoas que estavam passando ali pelo local correram atrás dele e o espancaram. Quando a polícia militar chegou no local, Jair já estava em via pública, jogado e todo ensanguentado. Ele foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece em atendimento e assim que leva a alta, vai ser encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você no estúdio. Também R$ 70,00 uma botija de gás, o pobre coitado. O pobre coitado não, porque não tem que roubar em condições nenhuma. Mas R$ 70,00 uma botija de gás é um absurdo. E pensando justamente nesse valor da botija de gás, que realmente está muito alto, um projeto da Arsan chamado Gás Social, promete beneficiar pelo menos 50 mil pessoas em Manaus com o abastecimento de gás. Quem traz os detalhes é a Luiz Rodrigues. Os engenheiros da Arsan apresentaram o projeto no último dia 14. A meta é gerar economia aos futuros moradores beneficiados pela implantação do gás natural. A ideia é levar o gás natural encanado, que ele, a partir da Torquata Pajóis, levar em tubulações até o residencial viver melhor. E em estudos comparativos que nós fizemos, chegam em economia de 42%. 50 mil pessoas serão beneficiadas com o gás social aqui em Manaus. E um dos bairros escolhidos foi aqui no Santo Itelvina, no conjunto Viver Melhor 1, onde há uma grande concentração de famílias de baixa renda, que não tem condições de pagar uma botija de 13 quilos no seu valor integral. Fizemos uma reunião para trazer o gás para cá. E vamos até a Assembleia Legislativa de Manaus pedir uma audiência pública para visibilizar esse gás para trazer para o residencial Viver Melhor, que é muito útil aqui. E quem também vai ser beneficiado com o gás social são os donos de restaurantes e comércios do conjunto. A gente também que trabalha precisa desse projeto, até mesmo de forma de ajuda para a gente. Então, vamos aprovar, vamos abraçar essa campanha que é válido para a gente. Serão beneficiados o bairro Lago Azul, os conjuntos Viver Melhor 1 e 2, os loteamentos Jardim Fortaleza 2, Paraíso Verde e Acará. 12 horas e 24 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Quem vem agora aqui na tela é o Emerson Santos. Minuto, oferta. Pois é, Márcio, eu continuo aqui no Castelinho Material de Construção, o gigante da construção, né? Está todo mundo aqui, ó, comprando, economizando, vindo no melhor lugar, trazendo o seu orçamento, cobrimos na hora a facilidade no pagamento também, em 12 vezes nos cartões. Então, gente, a dica para você comprar aquilo que você precisa para a sua reforma, para a sua construção, continua a promoção do Arga Massa, 20 quilos, sabe quanto? 12,99. Isso que você ouviu, 20 quilos, 12,99 na Arga Massa, que você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. Fechaduras, você encontra tudo, eu falei, tudo para a sua casa, em um só lugar, as portas continuam na super oferta e promoção para você aproveitar. Hoje, segunda-feira, começando muito bem a semana para você fazer todas as suas compras. Nós temos aqui, gente, um espaço reservado para a sua cozinha. Isso mesmo, para você ter uma ideia de armário de cozinha que você vai comprar hoje, aqui na segunda-feira, aqui no Castelinho Material de Construção. Uma outra ideia, olha essa ideia aqui, dessa cozinha linda que você vai ter aí na sua casa. Eu sei que você quer, você precisa, é só dar uma passadinha aqui. Três endereços para você, duas na Grande Circular na Zona Lerte e uma no Santo Etelvina. Você vai encontrar um Castelinho Material de Construção bem perto de você. Para você, é claro, ficar tranquilo, comprar no melhor lugar. Aqui é o campeão, sabia? Sabe de uma coisa? Zona Lerte de Manaus e de toda a capital, você pode vir aqui, comprar e economizar em um só lugar. Castelinho Material de Construção. Volto contigo, Márcia! Obrigada, Emerson. 12 horas e 26 minutos. No fim de semana, foi uma escola aqui na capital, aqui na Zona Oeste da cidade, promover uma palestra sobre a importância da construção da educação. Quem foi lá conferir e conta para a gente, foi a Mecha Piama. Ser mãe não é tarefa fácil, requer tempo, atenção, cuidados. Uma das tarefas mais difíceis na vida de uma mãe é saber como educar o filho e como prepará-lo para o futuro. Foi pensando nisso que esta escola, na Zona Oeste de Manaus, realizou uma palestra com o tema central, Educação com Valores. Esta é a terceira edição de Era Uma Vez no Futuro, para discutir o comportamento das crianças nessa nova geração. O objetivo deste evento é ensinar aos pais a importância da construção de uma educação com valores para os filhos, principalmente nessa nova era de mudanças e tecnologias. Nós nos perguntamos que cidadão emerge dessa sociedade que vem sendo transformada e sofrendo impactos da educação 4.0, da indústria 4.0 também, e a educação vem sendo questionada. Então, a Cris, com toda a sua experiência, veio para contribuir, explanar, contar essa experiência rica, que impacta também na sala de aula e com as ações realizadas na sociedade, principalmente para que os pais possam compreender o que é entender essas crianças do século XXI. O evento foi ministrado por Cris Polly, ela que é argentina e foi professora de alguma das mais respeitadas escolas de Buenos Aires, até se mudar para São Paulo e aplicar seus conhecimentos em colégios da capital paulista. Em 2006, Cris se tornou apresentadora do programa Supernani por 10 anos. Depois de colocar a criançada na linha, virou best-seller ao lançar livros sobre educação infantil. Para a educadora, um dos principais valores é o respeito. Educação com valores, quais são os valores que a gente quer transmitir para nossos filhos, quais são os princípios que nós sejamos importantes, entendemos que as crianças precisam, dentro dessa época, essa era da tecnologia, em que tudo é muito rápido, tudo é um toque de botão. Então, quais são os valores, como que a gente faz para transmitir esses valores para as crianças. Eu acho que isso foi fundamental, uma reflexão da parte dos pais e da parte dos professores também. Pais, profissionais da educação e fãs estiveram presentes. A educadora falou sobre a inovação de uma nova era do século XXI e ainda tirou dúvidas da plateia. Durante o evento foram discutidos vários assuntos como autoridade, influência, formação de caráter e até o poder de mandar dos pais com os filhos. Foi uma orientação aos pais para transmitir às crianças valores e princípios desde o dia do nascimento. É importante, viu? Nenhum pai tem que educar ninguém no instinto. Tem que educar com informação. E o que mais tem por aí é informação. Nada de ficar alegando que, ah, meus pais me educaram assim. Era outro mundo, era outra época, eram outros perigos. Não os perigos que a gente vive hoje da época da vida moderna. Vamos lá, 12 horas e 30 minutos. Não diga alô, diga bolo da Bó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção. Alô! Bolo da Bó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Mara, minha filha, você acertou, Mara! Tudo bem, Mara? Tudo bem. Quem está em casa contigo? Está meu marido, minha filha. Pega logo, todo mundo vem buscar o bolo agora. Você pode buscar até as 5 horas, mas vem pegar logo para poder tomar o café já com o bolo de limão lá da casa da Bó Tereza, tá bom? Tá ok, Márcia. Um beijo. Beijo para você. Tchau. 12 horas e 30 minutos. A gente vai encerrando aqui o nosso programa da comunidade. Mas você que tem do outro lado, não saia daí, porque ela já está aqui. Socorro Sampaio, não fala Amazonas.